Rival me diz aí quem ganhou o Brasileirão Foi o Palmeiras 11 vezes campeão É mais um pra academia e a torcida faz a festa O Endeka é do palestra Rival me diz aí quem ganhou o Brasileirão Foi o Palmeiras 11 vezes campeão Pode correr atrás porque quem tem mais tem 11 É o Malogóis, tá ligado? Rival me diz aí quem ganhou o Brasileirão Foi o Palmeiras 11 vezes campeão É mais um pra academia e a torcida faz a festa O Endeka é do palestra Vou pular, sai do chão, a torcida do Verdão Vai lotar o Allianz Parque pra ver o time campeão É o maior do Brasil, meu Palmeiras ninguém supera Hoje tem festa no Nordeste, Verdão é Endeka Sul, Sudeste, Verdão é Endeka Norte, Centro, Oeste, Verdão é Endeka Rival me diz aí quem ganhou o Brasileirão Foi o Palmeiras 11 vezes campeão É mais um pra academia e a torcida faz a festa O Endeka é do palestra Rival me diz aí quem ganhou o Brasileirão Foi o Palmeiras 11 vezes campeão Vou pular, sai do chão, a torcida do Verdão Vai lotar o Allianz Parque pra ver o time campeão É o maior do Brasil, meu Palmeiras 11 vezes campeão É o maior do Brasil, meu Palmeiras ninguém supera Hoje tem festa no... No Nordeste, Verdão é Endeka Sul, Sudeste, Verdão é Endeka Norte, Centro, Oeste, Verdão é Endeka No Brasil inteiro, meu Palmeiras vai na festa No Nordeste, Verdão é Endeka Sul, Sudeste, Verdão é Endeka Norte, Centro, Oeste, Verdão é Endeka No Brasil inteiro, meu Palmeiras vai na festa